Louvado seja Deus, muito bom dia a todos. A meditação do Salmo 112, o qual estava aí agendado para mim ontem, ok? Mas aqui está, no dia de hoje, o meu dia ontem era dia 5, porém, eu não consegui. Mas vamos lá ao Salmo, ok? O Salmo 112 é o hino, são versos escritos por um autor desconhecido. Não há o nome de um autor deste Salmo em si. Mas o autor deste Salmo, o autor deste cântico, ele fala sobre a fidelidade daquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus e é fiel, aquele que busca fazer a vontade de Deus, obedece ao Senhor, com certeza alcança misericórdia. Aquele que tem prazer em fazer a vontade do Senhor, sem dúvida alguma, alcança misericórdia. E quando eu falo que alcança misericórdia, alcança salvação, sabe? Não é sobre adquirir coisa, enriquecer-se de coisas da terra só. Quando eu digo só, é porque o Senhor também dá riqueza sim. Aqueles que são obedientes, aqueles que buscam a Ele, o Senhor dá sim. Mas é aqueles que sabem lidar com isso, sem perdê-lo, para o inimigo das nossas almas. Ok? Então, o Senhor Deus tem sim para nós, desde que saibamos lidar com isso. Porque o Senhor nos conhece. Ele sabe que se isso for nos corromper, Ele não permitirá que tenhamos. Eita, glória! O Senhor já fala fortemente aos nossos corações, já no início. Olha o que o Senhor fala conosco, através deste Salmo. Louvai ao Senhor. É uma afirmativa. Louvai ao Senhor. Ponto. O que é ter prazer nos mandamentos do Senhor? É ter alegria em cumprir, fazer a vontade de Deus, mesmo quando, muitas vezes, nós nem acreditamos direito. Não é que não acreditamos. Mesmo quando nós achamos que há outra saída. Mas que venhamos colocar toda a nossa confiança na lei do Senhor, na vontade do Senhor. Ter prazer, ter alegria em fazer a vontade do Senhor. Olha que coisa mais linda. E aí ele continua no 2. A sua semente será poderosa na terra. Viu do que eu falei? É sobre isso. Será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Louvado seja Deus. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Ô glória! E aí ele continua falando, olha. Aos justos nasce luz nas trevas. Mesmo em meio a momentos extremamente difíceis, o Senhor nos dá o escape. Sabe naquele momento assim de devassidão, que o Senhor te traz uma alegria e você não sabe de onde vem? Sabe? Aquele gozo, aquele alívio. Que você está vendo tudo um caos. Não está se resolvendo a situação. Não está resolvido. Mas você está em paz? É essa a misericórdia do Senhor. É esse o socorro do Senhor. Para que nós tenhamos sabedoria para lidar nas adversidades. Ô coisa linda! Meu Deus! Ó, ele é piedoso, misericordioso e justo. Quer mais? Eita coisa linda! O homem bom se compadece e empresta de esporar as suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores o seu coração. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme. Confirmando, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá. Até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Esses inimigos aqui, eu sempre coloco aspas quando a gente vai falar a palavra inimigo. Porque nós visamos sempre o nosso inimigo como pessoas, como seres humanos. Os seres humanos são apenas usados pelo inimigo das nossas almas. Então, nós que temos esta consciência, nós precisamos entender que muitas vezes o inimigo, às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. São os nossos pensamentos. São os nossos sentimentos. Que se nós não resistirmos a ele em nós, nós vamos perecer. E é definhando em nós mesmos. É definhando em maus pensamentos. É definhando em maus sentimentos. Em maus ações. Porque quando deixamos de buscar no Senhor, isso vem sorrateiramente tomando conta de nós. Exemplo, exemplo. Quando nós, alguém fala que alguém fez um mal para outro, que nós gostamos muito. E eu vou deixar mais claro. Quando alguém fala, por exemplo, chegam para mim e comentam. Uma pessoa comenta, olha, fulana falou mal da sua filha. Falou que ela é horrível. Falou que aquilo vai fermentando. Aquilo vai fermentando. Se eu não busco no Senhor sabedoria para digerir isso daqui a pouco, eu estou com muita raiva. Dessa pessoa que falou mal da minha filha. E se eu me aprofundar ainda mais nesses pensamentos, vou criar ódio também da pessoa que me trouxe a informação. E assim sucessivamente. Só que só quem vai se definhando sou eu. Porque posso gerar uma confusão. Posso gerar uma loucura sobre outras pessoas. Ao invés de chegar aos pés do Senhor. Para que o Senhor me socorra. Entende? Por isso que nós precisamos nos livrar do mal que às vezes vem sobre nós mesmos. Há uma frase que eu já vi que diz assim. O meu maior inimigo sou eu. O meu maior gigante a ser vencido sou eu. É sobre isso. Ok? E por isso que é o mais importante. É buscar no Senhor. Como esse salmista diz aqui. A fidelidade daquele que teme a Deus. É fidelidade. É ser fiel ao Senhor em todos os tempos. E não traí-lo fazendo a nossa vontade em um momento de ira. Isso que eu falei foi apenas um exemplo. Mas há inúmeros durante o nosso dia que se nós colocarmos a nossa confiança só no Senhor. Esses pensamentos se disfarão como fumaça em nossa frente. Esses sentimentos vão se dissiparem como fumaça em nossa frente. Se nós continuarmos perseverando em confiar no Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Que fiquemos com esse salm maravilhoso em nossos corações. Entranhado, guardado em nossa mente. E saber buscar do Senhor ser fiel ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.